Nesse mesmo tempo, surgiu o nosso primeiro CD demo, tá ligado? Porque, apesar do Nego Carlos ter uma mesadazinha tudinho, nós ainda não tínhamos condições de gravar um CD, tá ligado? Isso aí já era o quê? Nós já tínhamos 5, 6 anos de grupo, mas não tínhamos dinheiro, tá ligado? Pra fazer a produção muito humilde, a rapaziada da época lá, todo mundo na humildade mesmo, tá ligado? Então o que acontece? Nós pegamos, fizemos algumas produções, o Nego Carlos já era cabeção, já mexia com o Hip Hop Jay, tá ligado? Produzimos umas basezinhas lá no Hip Hop Jay, chegamos, fizemos uma junção das músicas, tá ligado? E gravamos um CDzinho demo, mas até chegar nesse CDzinho demo, o que aconteceu? Nós fomos para um estúdio, tá ligado? E fechamos o CD com o camarada. Nas primeiras três músicas, o cara falou, não, pô, é como se vocês estejam, sei lá, vocês são muito cabeção, em outras palavras. Porque nós fechamos pelo preço, tá ligado? Nesse tempo, o Fernando Midi, não sei se tu lembra dele, se ele tava ensinando esse camarada que tava produzindo lá, tá ligado? No estúdio LCD. Quando eu acho que o Fernando Midi viu a nossa exigência, aí o cara falou, cara, eu acho que é demais pelo preço que tu cobrou dos moleques, tá ligado? Mas só que o preço que ele cobrou já era nosso limite estourado, que nós não trampávamos, tá ligado? Tinha que fazer o corre. Aí o bicho falou, pô, cara, é o seguinte, não tem como gravar por esse preço, não, pô, ficou muito pesado. Eu acho que na época ele cobrou uns 100 conto, tá ligado? Aí depois foi querer cobrar uns 150. Só sei que nós íamos fechar um CD lá, na produção de estúdio, tudo bonitinho, tá ligado? E acabou que não deu, porque como ele veio com essas ideias, quebrou nossas pernas, tá ligado? Que nós já tínhamos um compromisso de fazer um corre pra poder arcar com esse compromisso. Ele falando isso, já criou uma barreira, já criou uma dificuldade. E nós, desde aquele tempo lá, nós sempre almejamos o melhor, tá ligado? Nem à toa que tentamos ter acesso com o Rafa, mas os caras daqui do Sul, alguns que nós perguntavam, vixe, Rafa, tá doido? Uma base lá é mil reais. O cara já falava aquele preço assustador. Aí nós começamos as nossas produções pelas bordas, tá ligado? Aí o primeiro estúdio nós fomos lá no Chocolate, que nem eu falei do primeiro som, tá ligado? Aí depois nós gravamos algumas músicas lá nesse estúdio LCD, no Léo, tá ligado? Aí nós falamos, pô, cara, ainda não tá a nossa cara, tá ligado? Tipo, exigindo um pouquinho mais da gente. Descemos pro estúdio 1, no Gama, tá ligado? DJ Brody, Edilson Carlos. Fizemos lá mais umas duas produções. Ainda não ficou a nossa cara, tá ligado? Subimos pro Diogo, porque nós fomos atrás e sabermos, onde é que o GOG grava, véi? Ah, no Diogo, no Riacho. Pô, então vamos lá. Vá, vá, tá ligado? Chegamos lá, produzimos mais dois sons também no Diogo. Cara, ainda não ficou a nossa cara, bicho. Nós quer uma coisa diferente, tá ligado? Até quando surgiu, chega aí Joe, Bom Malandro. Cara e Coroa sucederam naquela época lá também. E falaram do Bola 8, tá ligado? Aí nós, cara, bicho, como é que nós vamos ter acesso a esses bichos? Aí o cara, não, fala o seguinte. Quer chegar mais perto de Ceilândia? Tem um estúdio lá, que o camarada lá também é bom. Ele gravou guindarte, ele gravou tropa, tá ligado? Ele gravou algumas do Realidade, atual na época, que eu acredito que já era pacificadores também. Aquela transição que eles tiveram lá. E disse que o estúdio lá é bom. Aí foi onde pegamos a indicação do Gibe. Aham, foi de Gibson. É, aí eu falei, ah, parceiro, na hora que nós fomos lá, meu irmão, o profissionalismo do cara, o cara já era músico, entendeu nossas ideias. Até hoje. Salve, salve, rap mania. Salve, família, bora, bora. Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Corre, faz teu corre. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. Rap Total Podcast. Paz.